Pano pra molhar o chão Hoje não vou saber por onde ele andou Foco os olhos no retrovisor Tem medo da despedida Pano pra molhar o chão Hoje não vou saber por onde ele andou Foco os olhos no retrovisor Tem medo da despedida Bota o coração na geladeira Outra hora amanheira por alguém Na janela espera sem certeza Do seu abraço não tem ninguém Na janela espera sem certeza Do seu abraço não tem ninguém Que chegou já passou e foi embora Aquece o coração já esfriou E quem tá solidão no microondas Passa o vento a voz secou E quem tá solidão no microondas Passa o vento a voz secou Pano pra molhar o chão Hoje não vou saber por onde ele andou Foco os olhos no retrovisor Tem medo da despedida Pano pra molhar o chão Hoje não vou saber por onde ele andou Foco os olhos no retrovisor Foco os olhos no retrovisor Tem medo da despedida Escuta o telefone e já é hora Acerta no espelho a direção Atende pra dizer que não demora Um outro dia desses foi na contramão Atende pra dizer que não demora Um outro dia desses foi na contramão O toque do ponteiro é serenato Mas a varanda já espaziou Vai os rastros do mesmo fantasma Depois de novo esquece tudo o que ficou Vai os rastros do mesmo fantasma Depois de novo esquece tudo o que ficou Pano pra molhar o chão 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 Foco os olhos no retrovisor Tem medo da despedida Pano pra molhar o chão Pano pra molhar o chão T calor